Bom dia pessoal do Youtube, bom dia pra vocês, são quase 10 horas da manhã Vou fazer um pequeno vídeo aqui pra vocês, dando algumas dicas também Então, eu espero que vocês assistam até o final, porque sempre aparecem algumas dicas né Umas dicas que você ainda não escutou, você sendo mecânico ou sendo auxiliar de mecânico Ou você sendo motorista ou dono do caminhão, tá bom? Qualquer coisa aí, se vocês precisarem, também pode entrar em contato comigo pelo Youtube Se quiser também eu dou o Whatsapp pra entrar em contato, tá certo? Se eu souber, eu ajudo, eu respondo Se eu não souber, também a gente entra em contato, tira dúvida, tá certo? Então, se inscreve aí pessoal, ativa o sino pra receber os vídeos Se eu faço vídeo de motor, caixa diferencial, sistema de válvulas, sistema de freio pneumático, certo? E algumas coisinhas a mais Então se inscreve aí, dá um like se o vídeo for legal Esse vídeo que eu vou fazer pra vocês aqui é sobre o cliente reclamou de uma pancada Se você for olhar aqui em cima, tá com a marca Ele tá com a marca de pancada Ele tá andando, bota uma segunda ou uma terceira Ele começa a dar umas pancadas muito grandes, certo? Eu já olhei o flange, ele tá alinhado O flange tá alinhado com a O cardan, né? O transmissão, como algum conhece Alguém conhece É... Já examinei isso Enquanto é que eu tenho um vídeo também mostrando como fazer o alinhamento, pessoal Tá certo? Aí eu descobri o que? Eu descobri duas coisas Primeiro, o rolamento de centro Tá com muita folga, certo? Não é nenhum rolamento de centro Não é nenhum rolamento É a borracha do rolamento Essa borrachinha aqui, ó Ela tá com muita folga no rolamento Aí fica batendo muito Só que isso também É... Foi causado através Da luva Tá vendo aqui? Isso aqui é a parte do... Do cardan, né? Isso aqui vai até o diferencial Essa partezinha aqui, ó Da luva Com a banana ou a espiga Não sei como é que as pessoas conhecem, né? É... Um chama de banana Outro chama de espiga Tá com folga aqui dentro Aqui do flange Aqui é da luva Tá dentro da luva Com muita folga Deixa eu balançar pra vocês verem Aí Tá escutando? Então tá com muita folga Através dessa folga Dessa espancada Ele fogou o flange Que tá folgado também Tá com folga Fogou a porca do flange Só por causa dessa espancada Só que provavelmente Deve ter afetado também O frezar das estrias do flange No... No eixo, né? Do cardanzinho aí Da transmissão Deve ter afetado já Por causa dessa espancada Fogou a porca do flange Certo? Tudo isso por causa dessa espancada aqui Muita folga aqui dentro Folga dentro da luva E provavelmente deve ter folga também Na espiga Ou na banana Não sei como é que o pessoal conhece Eu vou remover E mandar o cliente trocar essa peça E trocar essa banana aqui, ó Pra poder parar Porque sempre tá folgando Esse flange Sempre tá folgando Porque ele anda batendo muito Batendo Balançando muito Aí afeta muito a borracha aqui Por isso que ele estraga muito a borracha Nesse esrolamento de centro Lembrando que serve Essa informação Essa dica Pra qualquer caminhão, pessoal Qualquer carro, viu? Qualquer caminhão Essa dica Ela é útil Porque Com muita folga aqui Causa isso Então o que eu vou fazer Eu vou remover Certo? Tirar só aqui, ó As desbraçadeiras Puxa pra fora Pra trás Ok? Vou folgar logo Eu não vou nem folgar logo Porque esse aqui Esse aqui é um ônibus Mas serve pra qualquer carro Você pode Arrear Tirar os dois parafusos Do boiadeiro Pega a chave 19 Esse aqui é 19 Mas o seu carro pode ser maior Ou pode ser menor Você arreando no chão O cardan Fica mais fácil De você folgar Essa porca aqui, ó A porca desse flange Certo? Então vou fazer isso Eu vou Folgar esse daqui No lugar Porque não tem como descer não Porque tem uma barra de ferro aqui Mas eu vou folgar o flange Vou tirar ele Vou examinar a folga Como é que tá a folga do Do frezado aqui, ó Da estrilha do flange E também do eixo Vou olhar a folga deles dois Como é que tá Se tiver com muita folga Vou também tirar Esse outro cardan Ou transmissão Como conhecem Pra mandar trocar também Se tiver com muita folga Certo? Porque se tiver com muita folga Os dois Não vai adiantar de nada Aí fica batendo muito E pode Pode causar o que? Pode acontecer De ficar passando direto Esse flange aqui Passando direto No eixo do cardan Ok? Vou mandar trocar também Esses dois Vai ficar novo E trocar o rolamento de centro Com borracha Com tudo Completo aqui Tudo isso aconteceu Por causa dessa folga aqui, ó Só essa folga aqui Entra aqui, ó A banana Na luva Tudo isso aconteceu Por causa disso, pessoal Tá bom? Então fica essa dica aí pra vocês Qualquer coisa Entre em contato Se eu souber A gente A gente se agarra na bronca Pra resolver Tá bom? Tchau pra vocês